Sociedade da Informação Ao decorrer da história, o homem tem criado mais diversos meios e ferramentas para se comunicar e deste modo os seus padrões atuais de vida Diante da sua criação, hoje as conclusões atirar de complexas ou são complexas e poucas exatas Se por um lado, suas criações lhe conferem o melhor modo de vida como a criação de carros e telefones, etc São precisamente citações que constroem a poluição, o desmatamento, etc Assim, assistindo o desenvolvimento tecnológico independente do autônomo poderia se extrair do seu controle do homem Como os mais recentes na ciência o desenvolvimento tecnológico avança tão rápido que o homem não consegue alcançar Um dos primeiros desenvolvimentos da sociedade foi a economista Frank Makeup Em 1903, começou a ser estudado por patentes de pesquisa e seu como importante estudo de produção e distribuição do conhecimento nos Estados Unidos na América Em 1962, o livro foi amplamente considerado e foi traduzido para o russo e japonês O problema da quantecnologia do papel da sociedade contemporânea tem sido com discursos de literatura científica usando uma série de rótulos de conceitos de ideia de conhecimento da informação econômica da sociedade Pois a indústria social pré-moderna da revolução da informação e do capitalismo A informação tem sido abatida em últimas legras dessa sociedade A informação do termo também foi chamada de sociedade de conhecimento da nova economia que surgiu do avanço do século XX No termo de globalização, esse tipo de sociedade é encontrada-se no processo de informação e expansão A sociedade não é um elemento estático, nem pelo contrário, está constante em mutação E tal, a sociedade contemporânea está inserida em um processo de mudança de novas tecnologias e são principais responsáveis por alguns autores que identificam novos paradigmas da sociedade que se baseiam no bem precioso A informação contribui em várias designações Entre elas, a sociedade da informação Este novo modelo de organização da sociedade Assim, então, o modo de desenvolvimento social, econômico e informação como meio de criação do conhecimento desempenho um papel fundamentado para a produção de riquezas da contribuição do bem-estado e qualidade da vida dos cidadãos A condição da sociedade da informação avança possibilitando a todos a ser de tecnologias e informações de comunicações presentes no nosso cotidiano Mas, por outro lado, a sociedade poderá ser culpada por grandes diferenças sociais tendo em conta o seu grau de exigência Visto que a sociedade vive num poder de informação e tendo novas tecnologias poderá ser muito discriminatória que esses países internamente suas empresas entre pessoas e algum tempo atrás Vale ler e interpretar textos bem como efetuar cálculos matemáticos simples e obrigatórios para viver e harmonia e bem-estar na sociedade Este novo cenário mudou as necessidades de qualificações profissionais e acadêmicas aumentando consideravelmente o ser humano em aptidão em ser adaptado e tal pessoas como devem ter uma atitude flexível com conhecimento generalista capazes de formar ao longo da vida de acordo com as suas necessidades que domine tecnologia de informação A sociedade que exige escolas como uma forma de ampla especialidade espírito empreendedor e criativo com o domínio de várias línguas estrangeiras como grande capacidade de resolução do problema Os jovens adquirem vários conhecimentos fora da escola pois estão auto-interligados estimando o paradigma da sociedade proferindo vários aconchegantes de lá de todas as tecnologias de disposição da escola em Fadonha e Obsoleta É importante que a escola torne-se mais atrativa em sintoma de novidades de tecnologia faça de uma situação vindo a surgir alguns projetos como um exemplo One Laptop Pet Schilber projeto de autoria de Nicholas Nell Groupon 3 cientista americano formado em arquitetura e fundadores do professor Media Lab laboratório de multimídia Massachusetts Instituto de Tecnologia onde o financiamento por mais de 105 empresas incluindo a maior corporação dos Estados Unidos na América e nas grandes empresas da indústria do enderecimento